Tem vários tipos de pesquisa, tem vários institutos e o desdobramento e o retorno, o reflexo dessas pesquisas sempre acabam influenciando tanto o comportamento do candidato quanto para nós eleitores. Então nós vamos apresentar agora uma pesquisa para vocês, uma pesquisa espontânea, que apresenta o candidato Fábio Novo com 36,10%, Silvio Mendes com 35,30%. Quem não sabe, não respondeu, está aí a cartela agora, espontâneo, 19,10%. Nenhum, nulo ou branco, também na pesquisa espontânea, 6,50%. Doutor Pessoa, 2,40%. E lá nos últimos lugares, o professor Tony, 0,50%. Francinaldo Leão, 0,10%. Teu Círio Alencar, não, pontuou. Santiago Belisario, também não, 0%. Lourdes Melo, também não. E Geraldo Carvalho, na mesma situação. Bom, a gente tem acompanhado aí essas pesquisas, João. E vamos manter aí os primeiros números na tela, por favor. Daqui a pouco, se vocês puderem colocar para o João fazer essa... Obrigada, essa primeira análise. João, como é que você vê esses números? Está essa oscilação mesmo, né? E a gente pode esperar o quê daqui para frente? Queria logo a sua avaliação. Os números que a gente mostrou aí são da pesquisa espontânea, né? Sim. Mas eu vou até me antecipar um pouco. A vontade. Porque a estimulada também foi realizada, foi divulgada hoje no sistema de comunicação. E os números são muito próximos, né? Dos números apontados na pesquisa espontânea, que é um cenário de empate técnico, né? Ó, Edna, se você até quiser chamar logo os números da pesquisa estimulada, fique à vontade. Pronto, vamos lá. Na pesquisa estimulada, nós vemos aí o Fábio Novo já com 41,80%, como vocês podem conferir. O candidato Silvio Mendes, um ponto abaixo apenas, 40,80%. Nenhum nulo, branco, 6,40%. Não sabe, não respondeu, 6,30%. Também bem parecido com o ponto anterior. Doutor Pessoa, 3,10%. Professor Tony, 1%. Geraldo Carvalho vem aí com uma pontuação de 0,30%. Prancinaldo Leal, nos pontos percentuais, 0,20%. Santiago Belisario, nosso entrevistado de hoje, 0,10%. O candidato Teucílio Alencar, 0,00%, bem como a candidata Nurdes Melo. Então, a pesquisa aí, gente, foi do período de 9 a 11 de setembro deste mês, deste ano. Mil pessoas foram entrevistadas e a margem de erro é de 3,1%. Para mais ou para menos. E abaixo tem aí o registro, o número do registro, né? E também a data do registro, 0,057 e 19 do 9 é a data, então, de hoje. Bom, agora sim a gente pode, depois da ficha técnica, falar aí da parte política, né, João? Por favor. Isso mesmo, a gente viu o cenário de empate técnico, né? A diferença de um ponto percentual, uma pesquisa que tem 3 pontos, né? A margem de erro de 3 pontos, a gente tem realmente um empate técnico entre Fábio Novo e Silvio Mendes. O que é interessante a gente destacar? Primeiro, que cada candidato, ele tem, para essa reta final, alguns desafios. Fábio Novo, obviamente, tem um desafio de casar o voto com o voto dos seus vereadores, porque ele tem um batalhão de candidatos, são 300 candidatos a vereadores, que precisam casar com o voto do candidato a prefeito. Fábio Novo tem o apoio do governador Rafael Fonteles, que nessa reta final pode fazer a diferença. Eu diria que a gente tem aí, do lado de Fábio Novo, esses dois grandes desafios. Por outro lado, Silvio Mendes também tem o desafio de conseguir manter essa votação expressiva. A gente observa que o eleitor de Silvio Mendes, e aí fica muito claro quando a gente pega o resultado da estimulada e da espontânea, que é um voto consolidado. É um voto que é direcionado a Silvio Mendes, porque o eleitor já o conhece. Silvio Mendes foi prefeito de Teresina, teve uma boa avaliação quando gestou. Então, isso, de fato, dá a ele umas condições positivas para essa reta final. Mas, pelo fato dele não ter a mesma estrutura de articulação política junto ao governo do Estado, como é o caso de Fábio Novo, acaba sendo um desafio para ele nessa reta final. Mas, rapidamente, o que é que eu queria destacar também? Primeiro, o baixo percentual dos demais candidatos. A gente sempre tem falado da polarização Fábio Novo e Silvio Mendes, ou Silvio Mendes e Fábio Novo, enfim, como o eleitor queira chamar. Essa baixa votação de doutor Pessoa, de Tony Kerley e dos demais candidatos, ela favorece, no meu entendimento, que a eleição seja decidida em primeiro turno. Isso porque eu entendo a questão do voto útil, que a gente comentou agora há pouco, no Papo do Cafezinho, naturalmente, esse voto nos demais candidatos vai migrar para quem está lá no andar de cima. E, como a eleição, mesmo sendo acirrada, a gente deve ter um cenário em que a diferença do primeiro para o segundo colocado tende a ser maior do que a soma de todos os demais candidatos. Então, eu acredito que há uma tendência da eleição, sim, ser resolvida em primeiro turno e pontuaria a baixa intenção de voto dos demais candidatos como algo muito interessante, que reforça a polarização. E aí, tanto Fábio Novo quanto Silvio Mendes têm os desafios que precisam enfrentar. A gente precisa ver se as estratégias de cada um vão dar certo até a reta final. Bom, eu não vou me alongar, vou passar logo aqui para o Nathanael e depois para o Ezequiel, porque a gente já está em cima aqui do horário, mas gostaria que vocês rapidamente fizessem a análise de vocês. Por favor, primeiro, você, Nathanael, eu falei aqui até que eu ouvia uma reportagem, um analista, dizer que doutor Pessoa pode ir para o segundo turno, mas a partir dessa pesquisa, da análise do João, parece que isso não se encaixa bem, né? Você pode fazer o comentário a partir desse link, por favor? É isso, viu, Edna? A tendência realmente é que essa polarização entre os candidatos Fábio Novo, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil, se mantenha nessa reta final. Faltam pouco mais de 15 dias para a votação do dia 6 de outubro e a gente vê o cenário ainda indefinido, com esse empate técnico apresentado, a pesquisa opinar. O que nós devemos esperar daqui para frente é, como o João bem destacou, o impacto das estratégias adotadas por Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, e por Silvio Mendes. Até que ponto essa estratégia do voto casado vai ter impacto e até que ponto o candidato Silvio Mendes vai conseguir manter o seu eleitorado até o dia da eleição? A minha análise é que realmente há esse momento de empate técnico e os próximos dias a campanha deve ganhar ainda mais movimentação. As agendas devem ser mais intensas, os candidatos devem fazer um maior corpo a corpo com os eleitores para tentar, de certa forma, avançar nesses números e chegar com força na reta final da eleição aqui em Teresina, Edna. Rapidinho, Ezequiel, porque eu quero que você pegue aí essa deixa da gente para falar desse impacto tanto de pesquisas como da análise de cientistas políticos, de vocês, da gente que é comentarista político, mas poderão ter surpresas na sua opinião, Ezequiel? Creio que não, Edna. O que eu observo muito aí é uma polarização muito forte. Quando a gente não observa uma terceira via de forma pujante e fortificada, que é o que o prefeito Doutor Pessoa está tentando fazer, a gente observa claramente uma polarização muito grande de forças, tanto pelo lado de Fábio Novo como pelo lado de Silvio Mendes. Por conta disso, de não ter essa terceira via, ou quem sabe até um quarto colocado, ali nesse patamar, disputando essas intenções de votos, a gente observa que as eleições estão mesmo se caminhando e encaminhando para uma decisão no primeiro turno, por conta dessa briga de forças, essa idealização de forças que está acontecendo. Então, a gente pode ter uma surpresa muito grande que as eleições desse ano, aqui na cidade de Teresina, possam já ser encerradas ali, no dia 6 de outubro. Por conta que a gente observa que o prefeito Doutor Pessoa fala que vai estar no segundo turno, seus aliados também levantam esse argumento, mas pelas últimas pesquisas realizadas, e também aqui confirmada pelo sistema de comunicação, através da pesquisa Opinar, é que está se encaminhando para isso, essa polarização de forças, tanto pelo lado do Palácio de Karnak, com o governador Rafael Fonteles e seus aliados, como pelo lado de Silvio Mendes e Ciro Nogueira ali com esse bloco político. Então, como isso já está se encaminhando dessa forma, não tem essa robustez de uma terceira via, a gente observa isso, que as eleições possam já ser mesmo definidas no dia 6 de outubro.